Que já foi meninatura de sonhador Hoje todo menos não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coroço o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer patifaria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja coloriu na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus, huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é menor novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia Que já foi meninatura de sonhador Hoje todo menos não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coroço o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer patifaria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja coloriu na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus, huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é menor novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia Aeim, que funk, sonho Ativou o modo chucro Só mais uma bomba